Eu vou trazer agora um caso assustador, porque o motor de um avião acaba pegando fogo em pleno voo. Vejam as imagens que chegaram para nós, ó, que inclusive elas foram feitas por um passageiro que mostra umas labaredas saindo debaixo da asa da aeronave. Tá pegando fogo, Fabiano! E segundo a companhia aérea, as chamas foram provocadas por um pássaro que atingiu um motor. Olha, você vê o perigo que é o pássaro acabar passando ali na turbina da aeronave. O avião, é claro, teve que fazer um pouso de emergência e, por sorte, nada mais grave aconteceu. Ninguém ficou ferido. A aeronave, então, foi levada para a manutenção e os passageiros encaminhados para o outro voo.